Olá amigos, as chuvas voltando ao Rio Grande do Sul nesta noite de domingo 4 de agosto de 2024. Vejam aí, nesse momento nós temos chuvas na Argentina, fronteira com o oeste de Santa Catarina, o sudoeste do Paraná, o oeste do Rio Grande do Sul. Temos chuvas pela parte sul do Rio Grande do Sul, Santa Maria, Rio Grande, Bagé. E o deslocamento dessas chuvas é exatamente naquela habitual dos últimos dias. Suas chuvas vindas da Amazônia, encontrando o frio e provocando as chuvas de frente fria, o que tem acontecido. Vamos dar uma olhada aqui nos raios, nós temos bastante raios neste momento, exatamente na cidade de leste, no Paraguai, também na região de Rosadas, na Argentina, bem na fronteira com o Brasil, bastantes raios, no noroeste do Rio Grande do Sul, região ali próxima a Santa Rosa, uruguaiana também, Uruguai também com bastantes raios. Mas os pontos mais fortes na região da Argentina, tendem a entrar para o oeste de Santa Catarina, e já entram no noroeste do Rio Grande do Sul. Imagens também agora do wind, mostrando as chuvas já no oeste de Santa Catarina, no noroeste do Rio Grande do Sul, e já atravessando também Pelotas, Rio Grande, Bagé, Santa Maria, Uruguaiana, já tem chuvas neste momento. Previsão para os próximos 10 dias, dando 71 milímetros em Santa Maria, próximos 10 dias, Porto Alegre 58, Pelotas 130, vejam, esta região sudeste do Rio Grande do Sul, deve ser a região que vai ter mais chuvas. Pelotas 130, Bagé 138, Uruguaiana 85 milímetros. São Gabriel 91, Bagé, nós já falamos, Capilha 71, Camacuã 95, Rio Pardo 75, Ijuí 34, São Borja 60 milímetros. Também Santa Rosa 27 milímetros, Agudo 68, Caçapava do Sul 99, Minas do Capuã 105, São Gabriel 91, Alegrete 79, Santiago 69 milímetros. Próximos 10 dias é a previsão que nós temos. Menos chuvas, mas com alguma chuva aí no Paraná e Santa Catarina. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, dando um perigo potencial para o Sul e Oeste de Santa Catarina, Norte do Rio Grande do Sul e Extremo Sul do Rio Grande do Sul. E perigo para essa faixa que pega aquela região ali de Santa Maria, Santiago, toda essa região, Rio Grande, com perigo segundo o IMET. Pegando ao Sul de Porto Alegre, a Lagoa dos Patos. Vemos aí, nas próximas 48 horas, como nós vimos, previsão de mais chuvas na região de Pelotas, Rio Grande, o ponto em vermelho, no sudeste do Rio Grande do Sul. Sendo que o estado todo será atravessado por essas grandes umidades e chuvas. A previsão para esta noite é de chuvas intensas. Não tão intensas como nós tivemos alguns meses atrás, mas chuvas razoáveis praticamente em todo o Rio Grande do Sul, com exceção do extremo Sul e extremo Norte. Chuvas mais fracas no Oeste e Sul de Santa Catarina, sudeste do Paraná. Hoje à noite, hoje domingo à noite. Para amanhã, segunda-feira, pela manhã, as chuvas melhores no Oeste, no Sudoeste, no Centro-Sul também, região central do Rio Grande do Sul. No Norte, um pouco mais fracas, mais fracas no Sul e Oeste de Santa Catarina. Pegando um pouquinho do Sudoeste do Paraná. Isto para amanhã, segunda-feira, pela manhã. Amanhã, segunda-feira, pela tarde, não muda muito a situação, só que o Oeste de Santa Catarina já deve ficar um pouco mais seco. As chuvas migrando mais para Florianópolis e sudeste do Santa Catarina. Paraná não tem previsão de chuva. E, novamente, o Sudoeste, Centro do Rio Grande do Sul, com mais chuvas para amanhã, segunda-feira, à tarde. Vamos dar uma olhada agora. Então, a previsão. Hoje, a partir de 10 horas até amanhã, 10 da noite, nas próximas 24 horas. A previsão que nós temos, então, é essa. Vamos lá. Hoje, 22 horas, com bastante chuvas. No Sudoeste, Santo Ângelo, aquela região Oeste também. Essas chuvas vão passando. Três da manhã, região Porto Alegre, Serra Gaúcha, parte leste do Rio Grande do Sul, com mais chuvas. E a região Centro e Oeste, com menos chuvas. Entrando mais chuvas, um pouco isoladas, na região Santo Ângelo. Seis da manhã, essa maior parte das chuvas já dissipa para o oceano. Porto Alegre ainda com alguma chuva. E aí, oito da manhã, somente a região de Porto Alegre, parte do leste do Rio Grande do Sul, com chuvas. À tarde, tranquilo, poucas chuvas no leste, no sul, e algumas chuvas perdidas pelo noroeste. Amanhã, oito da noite, volta a chover na região de Uruguaiana, Porto Alegre, Santa Maria, chuvas fracas. Porto Alegre e Santa Maria, chuvas um pouco mais intensas. Em Uruguaiana, segunda-feira, oito da noite. Nove, aumenta bem a chuva, olha lá. Bem no setor oeste do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, próximo a Alegrete também, Santiago, recebendo novamente chuvas. Dez da noite, ainda chove no oeste do Rio Grande do Sul, região de Porto Alegre, ao sul de Santo Ângelo, alguma chuva. Prosseguindo amanhã, vamos lá. Dez da noite, 22 horas, 23, 11 da noite. Amanhã, parte central, Santa Maria, região, próximo ao oeste do Porto Alegre e também próximo ali à Alegrete. Algumas chuvas amanhã. Meia-noite, a chuva se concentrando novamente na região de Alegrete, Santa Maria e próximo à Porto Alegre. Aparentemente, sem grandes problemas. Para terça-feira, vamos dar uma olhada. Terça-feira, então, nós temos novamente chuva no Rio Grande do Sul. Zero hora, uma, duas, duas da manhã. Previsão de chuvas bastante intensas em Bagé. Vejam, ponto roxo. Previsão desse momento para a próxima terça-feira. Duas da madrugada, parte mais ao sul, com chuva bem intensa em Bagé. Cinco da manhã, bastante chuva no sudeste do Rio Grande do Sul, Rio Grande. Santa Maria com chuva, também uruguaiana em região. Oito da manhã da terça, Santa Maria. Chuvas razoáveis. Uruguaiana novamente. Veja, se aproximando de Uruguaiana também, chuvas um pouco intensas. No sudeste, região de Rio Grande, com chuvas. Oito da manhã da terça, nove. Olha aí. Uruguaiana, nove da manhã, com chuva bastante intensa. Aí a previsão, ponto roxo. Ainda chove em Santa Maria, na parte leste do Rio Grande do Sul. Terça-feira, dez da manhã, onze. Porto Alegre até Alegrete, com chuva, passando ao sul de Santa Maria. Meio-dia. Treze, uma da tarde. Duas, duas da tarde da terça. Três, quatro. Quatro da tarde da terça. Então, o oeste, a região de Uruguaiana, Alegrete, Bagé, Rio Grande. A parte mais ao sul do estado. E oeste, com bastante chuvas. Também na fronteira com o Uruguai. Às quatro da tarde da terça-feira. Cinco, seis. Chove Uruguaiana, Bagé, Rio Grande. A parte mais ao sul. Fronteira com o Uruguai. Às seis da noite da terça-feira. Sete, oito. Olha só, muita chuva nessa parte. Uruguaiana, Bagé, Rio Grande. A fronteira praticamente toda com o Uruguai. Muita chuva. Especialmente tarde e noite da terça-feira. Dez da noite, onze. Dez da noite. Desculpa. Dez da noite, onze. Meia-noite. E é meia-noite, a virada da terça para a quarta, com chuvas na região de Alegrete, de Santiago, chegando até o Rio Grande. Já para a quarta-feira, vamos dar uma olhada. Qual é a previsão da quarta? Ainda de chuvas no Rio Grande do Sul, olha só. Chuva começa mais ao sul e durante o dia ela vai subindo. Vamos lá. Ora, ora. Uma da manhã, parte mais ao sul. Cinco da manhã, toda essa região de Santa Maria, uma faixa no Rio Grande do Sul até Santo Ângelo. Com chuvas, seis da manhã, vai subindo em direção norte. Sete, já chega a Porto Alegre, Santa Maria continua, Santo Ângelo, Santa Rosa. Oito da manhã, nove, dez, onze. Veja, um tom mais clarinho, mais fraco as chuvas, mas chove. Onze da manhã da quarta em Santo Ângelo, Porto Alegre, Santa Maria, Bagé. Bastantes áreas do Rio Grande do Sul. Às quatorze horas, volta a ficar chuvas mais intensas no oeste do Rio Grande do Sul. Todo o oeste, Santo Ângelo, Uruguaiana, Santa Maria, também na região central, Santa Maria, Bagé, Rio Grande, chegando até Porto Alegre. Então, a tarde da quarta-feira com muita chuva em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Três da tarde, quatro, cinco, seis. Seis da noite, da quarta-feira, e aí preocupa a Serra Gaúcha com as chuvas, grandes áreas da Serra Gaúcha. Lembrando que já provocou um grande problema em Porto Alegre. Que possivelmente não seja tão forte como da outra vez, um tom um pouco claro, mas de qualquer forma já é uma preocupação. Então, seis da noite é quarta-feira, Porto Alegre, Serra Gaúcha, toda a região da Lagoa dos Patos, Rio Grande, Bagé, no centro-sul, Santa Maria, na região central. E também no noroeste, Santo Ângelo e região. E aí já pega também o oeste de Santa Catarina. Sete da noite, oito. Já pegando o sudeste, o sudoeste do Paraná, o oeste todo de Santa Catarina. Serras Gaúchas, grande parte do sudeste do Rio Grande do Sul, oito da noite da quarta-feira. Veja que a tendência, a tarde e a noite, é subir em direção ao Paraná e Santa Catarina. Nove da noite, dez, onze, meia-noite. Então, meia-noite já dissipa um pouco a chuva e a tendência ainda de chuva forte e razoável é forte em Porto Alegre. Meia-noite de quarta para quinta. Este é o limite do nosso modelo aqui, do clima em radar. Esperamos que não tenhamos grandes problemas no Rio Grande do Sul, mas, claro, que já acende um alerta. A região que teve grandes problemas, especialmente Porto Alegre e região. Qualquer chuva na região da Serra Gaúcha já acende o alerta. Esperando que não tenhamos problemas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.